E vamos para mais um vídeo aqui no canal do Dinâmico, desta feita para trazer a repercussão da Rádio Itatiaia sobre essa saída do jogador Daniel Júnior, profissionais de imprensa de uma das maiores rádios esportivas do Brasil comentaram a respeito da saída do Daniel Júnior e vinda dele para o Vitória, a saída do Cruzeiro e vinda para o Esporte Clube Vitória e iremos falar sobre essa situação agora aqui no vídeo. Se inscreva no canal do Dinâmico, a gente quer chegar a 75 mil inscritos 75 mil, falta um pouquinho só, então não esqueça de se inscrever não e de deixar curtido aí, 5 mil likes é a meta desse vídeo Vamos lá para o jogador Daniel Júnior saindo da equipe do Cruzeiro e já acertou com o Vitória, vai ficar dois anos, contrato em definitivo Vamos ouvir a opinião da rapaziada lá da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais Pergunta a você Alexandre Simões, teria espaço ou melhor que siga outro caminho mesmo? Ô Cirilo, eu acho que pelo menos chance ele merece Ou mereceria, né? Ou mereceria, né? Agora, a gente não sabe também o que acontece aí dentro do CT, né? A gente não sabe o que que provocou essa situação É um jogador que demonstra ter muita qualidade, sim O Nicão foi embora, o Matheus Vital está com uma lesão, né? Mas é aquela coisa, a torcida pegou meio que no pé O torcedor gosta do Daniel Júnior O único meia hoje, Simões, é o Pereira Sim, exato Os profissionais falaram a respeito do jogador Daniel Eu vou botar, vou seguir com esse trecho deles falando Porque o profissional de lá, né? Traz aí o detalhe Que acha que o jogador merecia uma oportunidade no time profissional Do Cruzeiro E não entendeu porque ele foi afastado ano passado Até indo pra Rússia Até brinquei aqui com o nome do time no último vídeo Mas é interessante ouvirmos isso São profissionais da Rádio Itatiaia Ou seja, tem responsabilidade com a opinião que emitem E com a informação também Vamos dar prosseguimento aqui Que tem mais opinião sobre o Daniel Júnior Aproveita pra se inscrever no canal, hein? Você que não é inscrito ainda Meta de 5 mil curtidas nesse vídeo 5 mil likes nesse vídeo Curte aí, não esquece não Vamos seguir Foi pra Rússia, né? Sim Bem lembrado pelo Simões Ele vai pra Rússia, vai pro Grozen da Rússia Emprestado naquela oportunidade E aqui não é fazendo nenhuma crítica ao Pepa, não Mas ele teve alguns problemas pessoais com atletas, né? Problemas pessoais barra CT Vamos colocar assim E aí o garoto deixou o Cruzeiro E me recordo que ele tava Foi assim, ele tava voando pra Rússia E o Pepa foi demitido É, me recordo que foi Algo meio que aconteceu de fato No mesmo momento, né? A gente conversava sobre isso no ar também Ô Alê, sua percepção sobre o caso do Daniel Júnior É, eu também tô com o Simões nessa Eu acho que inclusive se você for pegar o elenco do ano passado Tinha muita gente que ganhava mais, muito mais do que o Daniel E que produziu muito menos No custo-benefício, meu Deus Teve gente que jogava mal E depois jogava mal de novo E mal mais uma vez E depois conseguia jogar pessimamente E continuava jogando E o Daniel, que ali Se não foi exatamente brilhante Mas ele sempre deu a sua contribuição Humildemente ali Deu a sua contribuição É, então assim Tem coisas que realmente a gente A gente não consegue alcançar Algumas a gente busca, né Pansi? A gente busca ali pelos Os bastidores da notícia Mas outras a gente não consegue Eu acho que ele é um jogador Que se fosse tratado com um pouco mais de carinho Assim Talvez pudesse devolver muito mais Ainda ao Cruzeiro Tanto que E aí é uma percepção de mercado Simplesmente Ele mesmo sem jogar Ele desperta o interesse de vários clubes A gente tá falando aqui De dois clubes que Não são Cruzeiro Mas tem a sua relevância Que estavam brigando aí Pelo Daniel Júnior Será que então ele não tem talento? Mas pode ser que tenha acontecido Algum problema aí De Ou de Relacionamento Ou de disciplina Que a gente não tem essa informação E eu não tenho mesmo Sinceramente Pra que possa justificar isso Mas eu daria mais oportunidade pra ele Não digo de titular Mas o elenco ali Pra compor o elenco A questão que pesa Simões, Alê e Cirilo É o seguinte O jogador jogou a Série B Com um treinador Depois da Série A Ele não teve muitas oportunidades Vamos dizer assim De ser relacionado De atuar E aí o questionamento Que eu fiz Que eu li nas redes sociais De vários torcedores É que ele teria Um pouquinho mais de lenha Pra queimar Pela idade Pela forma de jogo E hoje o Cruzeiro Não tem o substituto O Simões levantou bem O Vital nem é tão substituto De Matheus Pereira assim, gente O Vital gosta de atuar Mais pelos lados Ele não é um centralizador De jogada Então Hoje o Cruzeiro É Matheus Pereira E Matheus Pereira De meia criador É no time principal É agora Você fala assim Mas tem na base Tá Mas vai ter que subir Um menino Mas no elenco Não tem E quem que vai subir Então Quem que poderia subir Tá entendendo? Aí você pode pegar Tem Guimeira Tem Vitinho Mas são meninos Que vão ter que fazer Um processo inteiro É até interessante, né? Você já já vai falar, né? O Cruzeiro hoje Tem um jogo importantíssimo A base do Cruzeiro Mas o trabalho O trabalho de base É um E aí a partir desse período O pessoal lá Da Rádio Tatiá Passou a falar mais Obviamente sobre o Cruzeiro A rádio é mineira Então Claro que eles vão falar A respeito disso Mas Eles ouviram aí A opinião deles A respeito do jogador, né? Daniel Júnior Então Obviamente que a gente gosta Do que eu vi É um jogador realmente promissor E Eu espero muito Que dê certo aqui no Vitória Quer vir? Quer vestir a camisa E é essa É a situação que a gente Precisa trazer pra vocês Tá legal? Bom Esse foi o vídeo, pessoal Se inscreva no canal do Dinâmico Se você não for inscrito ainda Deixa a curtida A meta é a ousada De 5 mil curtidas E compartilha aí Pra o pessoal Ficar sabendo a opinião Da Rádio Mineira De maior audiência Rádio Tatiá Tem que respeitar Valeu, galera Abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser